Música Boa noite amigos de todo o Brasil, estamos ao vivo começando o programa O Terço com esse refrão quaresmal, por mais que o nosso pecado seja grande, a misericórdia do Senhor supera o nosso pecado e Ele está sempre disposto a nos perdoar e hoje nós rezamos pedindo a intercessão dessas duas grandes santas que estão no cânon da igreja, elas são sempre lembradas, santas perpétua e felicidade como nós somos felizes, porque os nossos irmãos que estão nos céus rezam conosco também aqui na terra nesse momento santo de oração, dentro de um minuto então nós começamos, enquanto você pega o seu terço eu vou dar esse recado para você, aliás é um grande sucesso, é o artigo mais falado nas TVs católicas porque as pessoas se conscientizaram como é importante guardar os terços em um local bonito, digno e este é o terçário dos anjos, é o local mais próprio e mais belo para você guardar o seu terço e também Ele está sempre sendo sinal no seu lar, da presença da Virgem Santa é uma peça folhada a ouro que vai sempre representar que a Virgem Maria está na sua casa como aqui no estúdio nós também colocamos, assim ficará na sua casa talvez no quarto ou na sala, o terçário vai ser sempre assim, sinal da presença de Jesus, Maria e José e com esse sinal até as crianças que fazem parte da família ou as pessoas que visitam o seu lar sentirão a presença da Virgem Santa e se habituarão e quem sabe rezarão ainda mais o santo terço como é um projeto para a família toda rezar, tem os terços personalizados que acompanham esse por exemplo é o terço da mulher, um terço feito de pedras de quartzo rosias que traz a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para nós, homens, tem um terço muito bonito também que acompanha ele é folhado a ouro, feito de pedras hematitas, esse é o terço do homem que traz a medalha de São José segurando o menino Jesus nos braços, um terço muito lindo e para você rezar pela sua vida amorosa, também acompanha o kit, esse terço grande que é o terço das alianças, todo feito de cristais e ele traz a presença de duas alianças que simbolizam portanto o amor imagine você rezando pela pessoa que você ama, por ela ou junto dela que bom seria então você pode ter o terçário no seu lar, acompanhando os três terços acompanha o kit e você ainda leva de presente as imagens dos grandes arcanjos São Gabriel e São Rafael para protegerem a sua casa atenção que para as 100 primeiras ligações a gente tem um presente especial o medalhão dos arcanjos folhado a ouro, para as 100 primeiras então pode ligar agora e garantir o seu presente também do medalhão 0800 002 1124 ou 11 3075 6850 como você sabe a ligação do fixo é gratuita pode tirar todas as suas dúvidas e o pessoal parcele até 12 vezes para facilitar a sua aquisição que santas, perpétua e felicidade neste instante junto a Santíssima Virgem intercedam por nós vamos juntos amigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Ponço Pilatos foi crucificado, morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nós rezamos pela sua intenção que você traz no coração E rezamos também pelas intenções da nossa urna da esperança Que agora tem todas as intenções misturadas E todas elas são apresentadas ao Pai Dentre elas, uma agora é lida publicamente Vamos ver, esta aqui é da Milena Rocha Barbosa de Goiânia Que está rezando pelo aniversário de casamento Oh Milena, que venham muitos anos felizes de casamento E que essa união matrimonial seja sagrada e abençoada sempre Pelas mãos santíssimas de nosso Senhor Jesus Cristo Primeiro mistério doloroso, contemplamos a oração e agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Começamos rezando com a dona Noranei Ribeiro de Salvador Noranei, boa noite Alô, boa noite A senhora está me ouvindo? Boa noite Boa noite, Lúcio Aí, está me ouvindo, meu anjo? Estou ouvindo muito bem, Lúcio Obrigado, fico muito grato Muito emocionada, Lúcio No momento que eu recebi o seu telefonema Obrigada Meu coração saltitando de alegria Muita emoção Chorando, avisando aos parentes Oh, meu anjo, que bonito Olha, nós também nos unimos a essa alegria É uma felicidade muito grande ter você entre nós Eu digo de coração e seja muito bem-vinda E a partir de agora, queremos rezar por você Quais são os seus pedidos, minha amiga? Lúcio Oi Olha, meus pedidos é pelo bom da minha vida Sim Dos meus filhos, dos meus netos, de toda a minha família e amigos Ah, meu E pela cirurgia, meu irmão Antônio Raimundo Ramos dos Santos vai fazer E outras pessoas também E a paz do mundo E pelo emprego dos filhos de duas amigas minhas Eu me pedir e tenho certeza que Nossa Senhora vai interceder E são os dois rapazes, Alessio e Alisson Muito bem Nossa Senhora é mãe Ela conhece os nossos corações e por isso ela já está intercedendo Desde agora Com fé então, vamos nos unir a essas orações Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos e nos tem ofendido E não deixe a impitação Mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus É por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus É por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus É por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus É por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus É por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, é por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todo o século dos séculos, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Santas perpétua e felicidade Rogai por nós Que essas santas celebradas hoje Juntos de Nossa Senhora de Fátima Possam interceder por você, Noranei Muito obrigado pela sua atenção, por rezar conosco E agora eu peço que continue também rezando Agora pela intenção da Maria Aparecida de Uberlândia Que reza pela saúde, ela pede pela saúde dela E claro, que santas perpétua e felicidade Também intercedam por você, Maria Segundo o mistério doloroso Contemplamos a flagelação de Jesus Com o Cláudio de Lima Que está em Brasília, na capital federal Alô Cláudio, boa noite meu amigo Boa noite Luiz, tudo bem? Prazer Prazer é meu, graças a Deus aqui está tudo certinho Com você como vão as coisas? Graças a Deus, hein? Maravilha! E hoje ao vivo pra todo o país Quais são as intenções que o Cláudio apresenta pra Nossa Senhora? A intenção que eu apresento é em nome do meu filho Cláudio Morriz Alves de Lima Sim Para que ele se afaste de todos os vícios Certo E que Deus mostre o emprego pra ele e pra minha nora que está desempregada Claro E pelos doentes, marginalizados e desempregados do mundo inteiro E pela minha família E desde agora pode ter certeza que o Brasil intercede por você e pela sua intenção Cláudio Vamos agora suplicar confiantes Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Santas perpétua e felicidade Rogai por nós E pela família do Cláudio Olha meu amigo, não tenha dúvidas O Brasil continua intercedendo E nós agora contemplamos o próximo mistério Continuamos em oração Rezando também pelo Anderson Barbosa de Jesus De Juazeiro, na Bahia É o Brasil de norte a sul ligado ao vivo na Rede Vida Que pede pela saúde de sua família Claro Anderson, nós rezamos por você E deposito a sua intenção aqui Ao lado dos pés de Nossa Senhora de Fátima Da sua imagem Terceiro mistério doloroso Contemplamos a coroação de espinhos Com a Elisângela de Souza Que está na Cidade Maravilhosa, no Rio Alô Elisângela, boa noite Alô Elisângela, está me ouvindo? Acho que não Caiu a ligação pessoal? Ah, caiu a ligação Ok, nós vamos tentar ligar de novo E aqui no estúdio nós começamos Suplicando com fé Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Isso, Elisângela Vamos continuar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santas perpétua e felicidade, rogai por nós. Elisângela, sempre que acontece de cair a ligação no começo, eu automaticamente já rezo pela família, porque eu não sei se a pessoa vai atender. E que gostoso que deu tempo de você rezar ao vivo com a gente. Que Nossa Senhora lhe guarde, conserve e proteja sempre seus familiares. Obrigada, Padre. Fique com Deus, meu anjo. Um beijo carinhoso. Obrigada. A Ângela Clara Fernandes Gonçalves, ela é de Angra dos Reis, também no Rio, está rezando pelo aniversário. Ô Ângela, e que você celebre muitas primaveras, muitas vezes com muita alegria e com votos de saúde e felicidade sempre. Quarto Mistério Doloroso, Jesus carrega a cruz em direção ao Calvário. A gente reza agora com o Jefferson, que está em São Paulo. Alô Jefferson, boa noite. Boa noite, Lúcio. Tudo bom? Graças a Deus, meu amigo. E com você, como estão as coisas? Ótimo. Alegria imensa e participar da oportunidade de orar o terço. É recíproco. Eu fico muito feliz. Você fala de qual bairro? Eu sou daqui de São Paulo, Vila Andrade, Zona Sul. Zona Sul. Um abraço para a nossa amada Zona Sul. Ô Jefferson, e da Zona Sul para o Brasil e o mundo agora, quais são as suas intenções, meu amigo? Lúcio, eu quero pedir primeiramente por mim, que eu estou desempregado há um pouco mais de um ano. O mercado não está fácil, mas estamos buscando oportunidade. Eu quero agradecer pela minha esposa, que está trabalhando arduamente por nós. Quero pedir pela minha mãe, pela minha irmã, que esse mês completa mais um ano de vida. Ela possui fibromialgia e está na luta constantemente. Pelo meu pai, que eu amo muito. E por todos vocês da Rede Vida. Você é um rapaz abençoado, Jefferson, com certeza. E como esposo, eu peço que São José interceda por você também nesse mistério. Agora, então, vamos suplicar com confiança. Tudo vai melhorar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas nos livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Que santas, perpétua e felicidade possam interceder por você, Jefferson. Eu não tenho dúvidas que logo você arrumará um emprego justo e digno. Conte sempre com nossas orações, nós continuamos. E essa intenção é do Elias Seviliano de Oswaldo Cruz, São Paulo, que reza pela família de Ângela Bueno Carvalho. Muito bem Elias, coloco também essa oração no coração de Nossa Senhora. Quinto mistério doloroso, contemplamos a crucificação e a morte de Jesus, o que nós vemos no nosso Santo Terço. Jesus morto por nós. Agora com o Guilherme que está em Manaus, olha que bacana. Alô Guilherme, boa noite. Boa noite Lúcio, aqui comigo está tudo ótimo, como toda a minha família, graças a Deus. Eu fico muito grato, muito satisfeito. Bom, para você eu acho que é boa tarde ainda, né Guilherme? Isso, exatamente. Olha, seja... Pode falar, meu amigo. Aqui na nossa cidade é uma hora antes de Brasília, né? Isso. Olha, eu fico muito feliz. Um abraço a todo o pessoal da Amazonas também, que dá o prestígio de sua audiência para a Rede Vida. E nós queremos rezar por você, Guilherme. Rezar com sinceridade. Quais são as intenções que você quer apresentar para o Brasil? Gostaria de apresentar para todo o Brasil. Saúde para a minha família, para a minha esposa Luciana. Certo. Para a minha mãe, que mora no estado de São Paulo, porque eu sou de Presidente Prudente. Ah, sim, sim. Bonita cidade. Isso. Meu pai Nelson, meu sogro, minha sogra. Ótimo. E para um país melhor, né? Que nós temos segurança, saúde. Sim, que Nossa Senhora cuide. E para os mais... Cuide de todos os pobres também. Com certeza, Guilherme. E eu tenho certeza que com a pureza do seu coração, através das intenções anunciadas, a Virgem Santíssima já está intercedendo. Por isso, suplicamos com confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santas perpétua e felicidade, rogai por nós. Uma honra rezar com você, Guilherme, direto de Manaus, o nosso abraço reforçado e extensivo a todo o povo amazonense. E agora o Brasil te saúda, ó Mãe, mostrando o amor que tem por ti, ó Virgem de Fátima. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais os agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, dos apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas da igreja e de santas perpétua e felicidade. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o terço é poderoso, nosso coração vai se enchendo de paz, de fé, de esperança. E vamos à dica final do programa, pessoal. Onde é que você vai guardar o seu terço? Já é um sucesso, as ligações continuam, porque, graças a Deus, agora o país está se conscientizando cada vez mais que o terço, por ser sagrado, não pode ficar jogado pela casa. Não, ele tem que ser guardado num local digno, de respeito. E este local nasceu, é o terçário dos anjos. Aliás, que ideia sensacional. Um local próprio para guardar os nossos santos terços. E ele traz a presença dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Agora, imagine no seu lar, que bonito ficaria também o terçário. Ou no seu quarto, ou na sua sala, onde você achar melhor. Aqui no estúdio, nós também colocamos. E realmente, as pessoas, quando olham para o terçário, sentem a presença de Nossa Senhora, Jesus e também de São José. E como você viu, ali na parede do nosso programa, aqueles três terços também acompanham. Para a família toda rezar, sobretudo na quaresma. Este é o terço da mulher. É um terço feito com pedras de quartzo rósias, que traz a medalha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Terço para a neta, para a vovó, para a mãe, enfim, para as mulheres rezarem. Para nós, homens, olha que terço também bonito, personalizado. Todo folhado a ouro, este é o terço, trazendo a medalha de São José, o terço do homem. E ele é feito de pedras hematitas, é para o pai, para o filho, para o sobrinho, neto, enfim, para o homem da casa rezar. E para você rezar pela sua vida amorosa, pelas pessoas que você ama, também lembrando da aliança que Deus tem com você. Este é o terço das alianças, todo feito em cristais. E ele é assim chamado, porque traz a presença de duas alianças. Imagine você rezando, que bonito, segurando essas alianças também e meditando sobre o mistério da vida de Jesus e sua eterna aliança conosco. Você pode adquirir o terçário, os três terços para a sua casa e ainda leva de presente as imagens dos arcanjos São Gabriel e São Rafael. Para as 100 primeiras ligações, tem o medalhão dos arcanjos folhado a ouro. Não perca tempo, só para as primeiras, 0800 002 1124 ou 11 3075 6850, tudo em até 12 vezes. Muito obrigado pela companhia diária. Amanhã, mistérios gloriosos ao vivo às seis da tarde. Deus lhe abençoe, até amanhã e salve Maria!